Lá vai eu. Quando eu era moleque, quando eu fiz minha autoescola, não vou falar o nome, eu tinha aula com o instrutor e ele dormia no carro, mano, durante a minha aula. E aí, eu falei essa porra pra minha mãe, a minha mãe ficou, o que é isso? Que absurdo! Pai, paga o cara pra caralho, o instrutor dorme no carro, como é isso? Como é que é isso? Eu falei, porra mãe, o cara dorme, o cara dorme no carro, porra. E aí, eu fui, a minha madrinha falou assim, cara, com quem que você fez a... qual que é o teu instrutor da autoescola? Eu falei, é fulano. Ela falou, cara, você não vai acreditar, ele foi meu instrutor também. Tipo assim, a minha madrinha tem, sei lá, 20 anos a mais que eu, 20 anos a mais que eu. Aí, eu falei, porra, aí ela falou, cara, ele dá aula em Nilópolis e dá aula em Botafogo também, tá ligado? Aí, eu falei com ele, eu falei, porra, cara, tu é instrutor aqui em Nilópolis? Aí, ele falou, é, em Botafogo em Nilópolis, cara. Pô, é mó correria, porque, pô, tenho três filhas, o caralho, pô, tem que... E já dormia na época dela, já dormia na época dela. Tenho três filhas, pô, mó correria do caralho. Não tenho tempo de descansar, não tenho tempo de nada. O maluco dormia na... não dormia, porra. Tava aprendendo a dirigir, o cara não ensinava nada, irmão. Ele me ensinou a primeira aula, a segunda, a partir da terceira, sei lá, são 20 aulas práticas. Ele dormiu, pô. Eu lembro que um dia eu tava na... Aí, depois, passou um tempo, sei lá, eu tava na penúltima aula. E eu tava dirigindo na moral. Aí, eu tava na Lagoa, mano. Ali perto do... quem é do Rio, tá ligado? Ali perto do Piraquê. Aí, ali tem umas divisórias, ali, de rua, um que viram pro lado e vai pro outro. Aí, parou uma... Parou um caminhãozinho do meu lado. Tá ligado aquele caminhãozinho que tem dois motoristas e uma... E uma caçambinha atrás? Pequenininho. Meio pocketzinho, não sei qual que é o carro, mas enfim. Aí, ele falou assim. O cara cutucou, falou. Caralho, o instrutor do cara tá dormindo, mano. Falou altão. Aí, ô, 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 gordinho, ô, gordinho. É... Aí, eu... Olhei pro lado, né. Tava dirigindo, e pô, quando tu tá na autoescola, tu se acha o pica, né. Tava assim, com a mãozinha pra fora, aqui, uma mãozinha só no volante. O cara tava dormindo. Aí, eu olhei e falei, qual foi? Aí o cara, tá dormindo, gordinho Eu falei, porra, doidão, deixa ele dormir, porra Aí o cara, caralho, mano, tá dormindo, caralho Aí eu falei, deixa o cara, porra, dirige pra caralho Falei assim, mano, só que eu era um merda dirigindo Falei, porra, dirige pra caralho já, pode ficar tranquilo Só que eu dirigi uma merda, eu era um merda dirigindo Tipo, a 40 por hora, porra 50 E os caras, 90 e eu empatando o trânsito Achando que eu era o Vin Diesel Aí eu, porra, aí os caras começaram a rir pra caralho E foram embora, aí viraram pra esquerda, eu segui reto Aí ele meio que fez um acordo E eu falei, o que que houve? Eu falei, nada não, nada não, relaxa Porque, tipo assim, o... O instrutor Ele tem um... Ele tem um freio, né? Vocês estão ligados Não sei se a galera já fez autoescola, mas o carro da autoescola Você tem o seu acelerador Embreagem e freio Só que aqui No passageiro, no carona Ele tem um freio também Tá ligado? Eu não sei se ele tem todos os pedais Acho que ele não tem acelerador não Acho que ele só tem freio É... Ou ele pode ter acelerador também, enfim, não sei É... Não sei se o... Eu acho que o meu não tinha não, mano Será que ele tem embreagem? É... O meu era um Fox Um Fox Acho que tem embreagem e freio Não tem acelerador não Enfim, a galera falou que tem embreagem Aí ele... Só que ele nunca freava, porra Porque ele tá saindo dormindo Tá ligado? De 0 a 10 hoje com o aumento dirige? Pô, mano Deve ser uns 3 Mas eu vou te falar Quando eu tirei a carteira E peguei o carro da minha mãe E dirigia... Eu dirigia bem, mano Eu dirigia bem É... Mas eu perdi a prática Minha mina dirige bem Minha mãe dirige pra caralho E meu pai dirige nada Meu pai... Eu tô me tornando que o meu pai é Um nulo na direção Meu, eu já falei essa história Meu pai, ele brincava comigo na rua De pegar o carro e ficar assim, ó Aí a gente ficava assim Com o carro na rua Ê, 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 ê Ouvindo molejo A gente tinha uma fita cassete do molejo Aí a gente saía de casa E a gente, sei lá Ia no mercado Só que meu pai, mano Ele é meu pai idêntico a mim, tá ligado? A gente ficava... Aí a gente... Pô, tá ligado? Eu falo essa porra O meu pai, ele é o merdeiro, mano Ele me deixava fazer qualquer tipo de merda E aí a gente botava a fita cassete do molejo Boa demais Só sucesso O molejo é um absurdo E aí ele pegava o carro e ficava assim E aí a gente ria direto, tá ligado? É... Até que um dia meu pai bateu O carro assim Na Sorocaba A rua aqui do lado de casa A gente tava chegando em casa Meu pai tinha que dar só a volta pra chegar em casa Ele tava assim Explodiu o carro Num carro parado, mano Num carro parado, tá ligado? E aí, pô, se fudeu Meu pai tomou a multa O caralho A4 O dono do carro pediu filmagem É... Deu uma merda Deu uma merdinha Aí minha mãe proibiu meu pai de pegar carro Falou, ó Nunca mais você pega carro Nunca mais você pega carro Por que que tu bateu aqui? Aí meu pai falou Porra, eu tava de graça no trânsito Aí meu pai falou Nunca vai pegar carro Tá ligado? É sério, pô Aí meu pai ficou Aí meu pai nunca mais pegou o carro também Aí é que nem eu dorme, pô Câmera de segurança, pô Porque o carro tava estacionado, pô O carro tava estacionado, pô Câmera de segurança de prédio, gente Que isso? Nunca... Não tá ligado o que que é isso, não? Pra ver como é que é o... Como é que foi o acidente, pô Oxe Ninguém é playboy igual você? O que que tem a ver comigo, cara? Tá falando merda, cara Tu quer me ofender? Achando que tá me achando de playboy? Porque eu sou Tô falando que o cara que... O cara que teve o carro Que pediu a câmera, bobão Não sou eu não, pô Precisa de ser burro, cara Pô, quase seis da manhã Tá sendo burro aí, cara Pelo amor de Deus Não tem hora pra ser burro, né? Deve ser burro direto Todas as horas, né?